We're murderous, Francis. We're survivors. These days é igual a... Já pensou em começar a receber mensagens desse tipo? Você tá lá navegando online na sua rede social preferida, ou assistindo a um vídeo no YouTube, ou no Netflix, trabalhando online. De repente, bumba! A internet some. Não, ela não caiu. Foi cortada de propósito e até o mês que vem. Ou até que você faça um novo e generoso depósito na conta da sua operadora. Essa é a novidade que as teles prepararam pra você. Internet limitada. Dá pra escapar disso? Dá. Fica ligado que eu te explico tudo. A Vivo, que agora é dona da GVT, resolveu pular na onda que a NetClaro e a Oi também já estão surfando. A internet limitada. Isso significa que, belo dia, você lá trabalhando, ou estudando online, ou só se divertindo na internet, e de repente, a sua internet já era. A própria operadora cortou o sinal. Ué, mas eu paguei tudo direitinho, como é possível isso? Pois é. Se você ainda não ouviu falar nada disso, eu vou te explicar. Essas empresas, elas resolveram colocar um limite na quantidade de dados que você pode trafegar na internet todo mês. A chamada franquia. Quando esse limite é atingido, elas vão lá e cortam o sinal. Ou então, a velocidade fica tão desgraçadamente lenta, que você não consegue fazer mais nada, além de ler e-mail sem imagem. E essa situação deplorável, ela fica assim até a virada do mês, quando a franquia é renovada. Ou então, até que você compre um pacote de dados adicional da operadora. Um pacote que, normalmente, custa, aliás, bem caro. Acontece que essas empresas, elas respondem sozinhas por 86% do acesso de banda larga fixa no país. Então, esse anúncio simultâneo, praticamente, sabe o que lixeira? A Tim espertamente aproveitou para dizer que ela não vai impor esse tipo de limitação para os seus clientes. Bom, ponto para ela. O argumento das teles parece até fazer sentido em um primeiro momento. Quem usa mais, paga mais. Elas fazem até um paralelo com o fornecimento de energia elétrica. Então, quem usasse a internet apenas para tarefas muito básicas, como ler e-mail, pagaria pouco. Enquanto heavy users de vídeos sob demanda, pagariam muito. Pura cortina de fumaça para dar um ar de justiça social para uma prática arbitrária e abusiva. Esse cidadão aí da tal internet básica está em extinção, né? Se é que ele existe ainda em algum lugar. Quem nunca entra no YouTube, pelo menos de vez em quando, para ouvir uma música, assistir um trailer de cinema ou ver um vídeo de humor. Então, essa história de cobrar pouco da internet a carvão é fajuta, né? Comparar com a energia elétrica também é um insulto ao público. Pensa comigo. Hoje, todo eletrodoméstico é projetado para gastar menos energia. Por outro lado, o público está sendo educado para gastar menos energia. Só tem um detalhe. Nenhuma dessas duas coisas significa diminuição na qualidade do serviço. Muito pelo contrário. Hoje você paga menos para ter um serviço melhor. Já no caso da internet, a situação é o contrário. A gente vive em um mundo em que o consumo de dados cresce exponencialmente. E não tem como ser diferente. As pessoas cada vez mais e mais têm acesso a serviços online. Isso sem falar na quantidade de aparelhos que estão conectados o tempo inteiro na internet, nas residências e nas empresas. Você já parou para pensar quantos estão conectados na internet na sua casa agora? Tem os computadores, que pode ser mais de um. Os smartphones de todos os membros da família, tablets, televisões, videogames, relógios inteligentes, TV por IP tipo Apple TV, aparelhos de som. E em breve teremos aqui coisas que já estão disponíveis em outros países, tipo carro conectado, refrigerador online e todo tipo de aparelho de automação doméstica. Você sabia que na Coreia do Sul, por exemplo, já existem lâmpadas conectadas à internet? Pois é. Então, essa comparação com o serviço de fornecimento de energia elétrica também é furada. Ah, mas tem mais um engodo ainda. As quantidades de dados que as empresas oferecem para cada franquia, elas parecem que foram criadas para ser estouradas. No caso da Vivo, por exemplo, elas variam de 10 GB por mês para os planos mais baratos a 300 GB no mês para os planos mais caros. E nas outras operadoras, essas franquias não fogem muito disso, não. Mas o que significa 10 GB no mês para a internet? Quase nada. Isso vai embora depois de 8 horas de Netflix, ou seja, 8 episódios da sua série preferida ou uns 4 filmes. 5 horas de YouTube também engole essa franquia. Participar de umas 5 horas de cursos à distância com vídeo também. E se você gosta de jogar online, 10 GB vão embora depois de uns 15 minutos de games por streaming. Eu disse minutos. E você tem que incluir ainda todas as outras coisas que você faz na internet, como ficar navegando, vendo notícia, ou ficar no WhatsApp, ou no Facebook. Ah, e um detalhe, essa franquia vai ter que ser dividida entre todos os usos de todas as pessoas que estão na residência. Mas aí você começa a ligar a Leconcré e percebe que o buraco está bem mais embaixo. Acontece que essas empresas também têm outros negócios, como a própria telefonia, que é a origem de tudo e que vai mal das pernas, ou a TV por assinatura, que está do lado abaixo. A única perna do seu tripé que continua crescendo é justamente o acesso à internet. Os usuários estão cada vez mais famintos por velocidade e por quantidade de dados. Agora, ganha um doce quem adivinhar quem é o principal responsável por isso. Adivinhou quem falou vídeo? Ele já se consolidou como a nova linguagem do meio digital. É só olhar para as crianças e adolescentes. A ferramenta de busca deles para qualquer assunto não é o Google, é o YouTube. Além disso, eles simplesmente não querem saber de TV aberta e nem de TV por assinatura. E não é só porque todo o conteúdo que eles querem está online. Eles não se submetem mais ao conceito de grade de programação, que está na base do negócio de qualquer emissora de TV. Bom, daí você soma tudo isso com a alta mensalidade das TVs por assinatura, o excesso de comerciais, aquele monte de canais irrelevantes que te empurram goela abaixo e abaixa a qualidade da programação. Resultado, 725 mil cancelamentos em 12 meses no Brasil. 725 mil. Grande parte desse público trocou a TV por assinatura pela Netflix. Mais barata, sem comerciais, sem grade de programação e com uma programação de qualidade superior. Ou seja, paga-se menos por um produto muito melhor. O negócio só não é perfeito porque a Netflix roda sobre a internet. E quem fornece a internet são as teles. Então eles estão dizendo, a bola é minha, brinque do jeito que eu quiser. Eles decidiram penalizar toda a população para tentar transformar o vídeo sob demanda, tipo Netflix, no vilão da história. E tentar salvar um negócio moribundo que eles têm na mão, que é a TV por assinatura. Portanto, apesar dos comerciais de internet das operadoras mostrarem uma vida linda e totalmente conectada, inclusive destacando o vídeo sob demanda, a sua visão tacanha dos negócios castra os seus clientes. Ou seja, as suas ações não têm nada a ver com o seu discurso. Seria de se esperar que a Anatel fizesse alguma coisa a respeito disso. Só que a Agência Nacional de Telecomunicações decidiu lavar as mãos sobre o tema. Segundo ela, para serviços de banda larga fixa, as empresas podem fazer o que elas bem entenderem. A única coisa que elas precisam é oferecer um serviço para que o cliente possa verificar quanto ele já consumiu de banda e que elas avisem também quando o sujeito estiver perto de estourar a sua cota mensal. Caramba, que dureza! E agora? Felizmente, os órgãos de defesa do consumidor decidiram não entrar nesse joguinho das teles também. Bem, tanto o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor quanto a Associação de Consumidores Proteste entraram na justiça contra essa prática abusiva. Juristas afirmam que o consumidor está protegido tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto pelo Marco Civil da Internet. Esse último, aliás, ele diz explicitamente que não é permitido cortar o sinal de internet de alguém exceto por falta de pagamento. Ou seja, a nova prática das teles é imoral, mas em compensação é ilegal. Mas a gente não deve ficar só sentado esperando acontecer alguma coisa. Cada um de nós pode fazer a sua parte. A página no Facebook Movimento Internet Sem Limites já contava com mais de 400 mil inscritos no momento em que eu gravei esse vídeo. Participar de abaixo-assinados online também é uma maneira interessante de fazer pressão. Tem um que está hospedado na avas.org que, nesse momento, já está caminhando para um milhão e meio de adesões. Dá ainda para abrir uma reclamação no Procon do seu estado. Deixei aqui embaixo, na descrição do vídeo, links para todas essas coisas. Você pode ainda tentar pressionar os deputados federais por e-mail ou telefone. Eu só não sei se, nesse momento, algum deles vai querer ouvir alguém, porque Brasília parece que só faz coisas agora relacionadas ao tema do impeachment da presidente. A única coisa que não podemos fazer é não fazer nada. A gente precisa divulgar, debater e agir. Já não bastasse as altas mensalidades, o serviço ruim e o atendimento deplorável, agora a gente tem que engolir mais esse abuso? Meus amigos, obrigado pela audiência! Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no curtir aqui embaixo e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Um fraternal abraço! Tchau!